O Grêmio voltou aos treinos na tarde dessa sexta-feira, com foco na próxima partida contra o Bragantino. E uma surpresa foi o Luiz Soares, que não se apresentou para treinar. O Uruguaio acabou ganhando mais dias de folga. Ele acabou invertendo, na verdade, os dias de folga. E os atletas convocados para a data FIFA não estiveram presentes na atividade. De acordo com as informações de assessoria, o centroavante Soares treinou durante a semana no CT e, por isso, recebeu o período de três dias de descanso esse final de semana. Cuiabano realizou exercícios de fisioterapia nas dependências do clube. O lateral e a equipe sub-20, na última terça-feira, depois da partida da sub-20, ele apresentou dores musculares. E acabou por realizar exercícios de fisioterapia. O dia foi destinado apenas para trabalhos físicos, divididos em três momentos. Academia, corridas em volta do campo e treinos de força. O técnico acompanhou o treinamento da equipe gremista. O elenco retoma a rotina de treinamentos na manhã desse sábado. O tricolor volta a campo agora no dia 14 contra o Bragantino, por partida válida da 23ª rodada do Brasileirão.